Música Bem junto ao coração de Deus Há um lugar de paz Não entra ali tristeza e dor Nem tentação falas Jesus em quem confio E para mim os seus caminhos Sempre aberto ao coração de Deus Bem junto ao coração de Deus Há um lugar de luz Que nasce boa e salutar Dos braços de uma cruz Jesus Cordeiro Santo Guarda os remidos seus Felizes Chegados ao coração de Deus Bem junto ao coração de Deus Há um lugar de amor Que toda culpa vem cobrir Ao pobre pecador Ó coração atente Cessa os penares teus Com Cristo Com Cristo e Santo Junto Juntos Ao coração de Deus Ao coração de Deus Amém 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 Música Obrigado.